Nós fizemos umas ações de vacinação nas escolas, começamos no dia 5 de abril e finalizamos ontem em todas as escolas municipais e estadual também. Começamos primeiramente no Itrio Correia, na escola doutora Itrio Correia, de manhã à tarde, foi bem bacana, de adolescentes, de crianças também foi bem bacana. Depois a gente passou para as escolas municipais, a gente começou com a escola Carlos de Almeida Couto, depois fomos para José David e finalizamos com a César Borges. As expectativas foram muito boas, a gente atingiu muito mais do que imaginávamos. Muitas pessoas estão inseguras, muitos pais estão inseguros, então foi bem bacana. A gente teve uma volta bem bacana, a gente conseguiu as nossas expectativas, foi bem maravilhoso o resultado, maravilhoso mesmo. A gente conseguiu vacinar em torno de 225 crianças e adolescentes. A gente foi até a escola, porque muitos moram na fazenda, não conseguem vir no dia, tem previsto. Então a gente conseguiu fazer primeira e segunda dose em crianças, que estavam em atraso também, e professores também, funcionários da escola. Então foi uma ação bem importante, bem bacana, que a gente levou a vacinação para a escola, com tudo muito cuidado, Luiz, muito cuidado. Todas as crianças levavam para casa o termo de autorização, a gente não vacinou sem esse termo, sem a documentação que precisava. Então foi bem bacana, muito importante mesmo. Como eu já disse, a gente conseguiu muitas expectativas, foi muito bacana. Foram 225 crianças e adolescentes vacinados aqui no município de Alto Garça. A gente começou dia 5 de abril e finalizamos ontem, que foi dia 19 de abril. E claro, é importante a gente deixar claro para a nossa sociedade, para aqueles pais que ainda têm uma certa insegurança, que as vacinações nos PSF seguem de acordo com o cronograma da Secretaria de Saúde. Foi até uma dúvida que tiveram, Reila, mas meu filho não pôde no dia, deu imprevisto. E agora? As vacinações de crianças vão continuar nas unidades. A partir de semana que vem, nós vamos colocar os folders, vamos divulgar tudinho os folders, né? De qual dia será, qual horário. Então toda semana vai acontecer no PSF. Semana que vem vai ser no PSF, então toda semana vai continuar essa vacinação de crianças e adolescentes nos PSFs. E claro, é importante, como sempre, lembrar que a vacina é segura. Os pais aqui da cidade podem, então, ter confiança nessa vacina. Tem que ter, né? A gente, assim, percebeu nas salas de aulas, né? Muitas crianças falando alguma coisa, né? Da vacina, que geralmente ouve o pai, a mãe, alguém falando. Muitas fake news, né? Eu sei que a gente não tá aqui pra pressionar ninguém, a gente tá aqui pra atender vocês no dia que vocês quiserem, no horário, pra vacinar os filhos, né? Mas a gente precisa trazer isso pra vocês. A vacinação, ela é importante, desde quando você nasce. A primeira vacininha que a gente recebe é a BCG, né? Com poucos dias de nascido. Então a vacina é importante. A da Covid também não é diferente. A gente vem falando isso desde quando começou a vacinação. É importante. Se a gente pegar os dados desse ano, de 2022, pro ano passado, 2020, gente, olha a diferença, né? De óbitos, né? De internação. Nós estamos zerados, graças a Deus, de Covid no município. Então isso é muito importante. Então isso é reflexo da vacina, né? Ela é importante. Mas a gente respeita o tempo de vocês, a gente respeita, a gente entende. Mas nós estamos aqui pra vacinar. Então a vacinação, ela vai continuar nos PSFs. Então a secretaria sai desta campanha, deste método, né? Que foi aderido pela secretaria com o pensamento positivo. E a gente pode dizer até que um pouco de dever cumprido, né, Reina? Isso mesmo, Luiz. Dever cumprido. A gente estava, assim, com uma expectativa, né? Ai, será que vai dar certo, né? Ir na escola, né? E deu tudo certo, né? Deu tudo certo. A gente está bem feliz com os resultados. Foram 225 crianças. A gente conseguiu trazer pra gente, adolescentes. Foi muito bacana. Eu quero agradecer também, né, a nossa secretária de educação, Vânia, né? Que deu todo o apoio, deu todo o suporte pra gente. Muito obrigada. Então foi uma parceria com a Secretaria de Saúde, parceria com a educação. Muito obrigada. Foi muito bacana. Os resultados foram ótimos.